29 de dezembro de 1980, 9 horas da noite. Barry Cash estava dirigindo por uma estrada deserta na região de Dayton, Texas. Barry está acompanhada de sua melhor amiga, Vicky Lando, e do neto de Vicky de 7 anos, Colby. De repente, enquanto seguiam pela estrada, viram um objeto em chamas no pé. A luz brilhante paira a 20 metros acima da estrada. Eles ficaram tão assustados que a Barry pisou com tudo no freio a menos de 50 metros do objeto. Barry desceu do carro para observar o objeto e, de repente, sentiu queimaduras em todo o seu corpo. Vicky e Colby também sentiram as queimaduras. Eles sentiram todo aquele calor, o que era muito estranho. Texas é quente, mas não tanto. Quando Barry tenta voltar para o carro, ela queima a mão na porta. A lateral do carro, o metal da carroceria onde ela colocou a mão, estava fervendo. O calor intenso não é a única coisa estranha que Barry encontra esta noite. E então? Surgiram os helicópteros do nada. O que são? Parecem militares. Eles estavam perseguindo ou acompanhando aquele objeto conforme ele se afastava. De onde vieram os helicópteros? O que eles faziam lá? Como sabiam daquilo? Em estado de choque, eles vão para casa. A experiência toda durou apenas 20 minutos, mas mudaria a vida deles para sempre. Pouco depois de chegarem em casa, os três começam a apresentar sintomas estranhos. Barry Cash, principalmente, ficava cada vez pior. Seu cabelo começou a cair aos montes. Então, ela decidiu ir a um médico que disse, a senhora apresenta a mesma reação que os moradores de Hiroshima e Nagasaki, os que não foram incinerados imediatamente pela bomba atômica. Como explicar o que aconteceu? Eles ficaram com sintomas de exposição à radiação. Quando Barry Cash deixa o hospital, ela está determinada a descobrir o que aconteceu. Então, ela liga para a NASA. O Johnson Space Center nega qualquer envolvimento da NASA no incidente. Mas eles a põem em contato com um de seus engenheiros, John Schussler, que possui um programa voluntário de investigação, o Project Visit. O Project Visit tinha muito interesse em provar que o fenômeno OVNI era real. Então, quando veio a ligação de Vicky e Barry de que tal fenômeno tinha ocorrido, eles partiram imediatamente para investigar. O investigador John Schussler retorna ao local do incidente. A investigação de Schussler descobriu, entre outras coisas, que a estrada em questão parece ter sido escavada e ter recebido asfalto novo pouco tempo depois de acontecer o incidente. Schussler procura por sinais da radiação que podem ter causado a doença de Barry, mas não encontra nada. Insatisfeito, Schussler investiga os helicópteros. Ele faz contato com a base militar local para saber quem e o que estava voando naquela noite. Todas as bases locais do Texas disseram que ninguém saiu de helicóptero naquela noite. Então, não éramos nós. Eles não mentiram. Registros de voo confirmam. A investigação de Schussler fica sem saída. Então, de onde vieram os helicópteros? Anos depois, o doutor William Burns também investiga o incidente. Ele descobre que o presidente Carter havia adquirido um helicóptero secreto no fim de sua presidência. Era um helicóptero de combate noturno, super secreto, comandado pela Divisão de Apoio da Inteligência. Foi aquela unidade que foi mobilizada naquela noite. Burns acredita que o encontro de Barry pode estar relacionado ao desenvolvimento de uma aeronave nuclear ultra secreta. Era isso que estavam testando. O reator nuclear superaqueceu, pegou fogo, ameaçou derreter totalmente. Então, foi convocado um helicóptero secreto para voar até o Texas, coletar aquilo e ir até o Golfo do México jogar na água. Mas algumas testemunhas não estão convencidas. Isso levanta mais perguntas do que respostas. Talvez fosse um dispositivo secreto do governo, mas eu não acredito. Eu trabalhei em aviões nucleares. Eu não acho que era um deles voando pelo Texas. O telescópio Kepler, de meio bilhão de dólares, está há quatro anos na missão de encontrar planetas capazes de abrigar vida. Analisando dados da distante constelação de Cisne, a equipe do Kepler encontrou um planeta que parece ser muito promissor. Recebemos uma nova leva de dados da sonda. A gente estava analisando os dados e o Tom Barclay saiu correndo pelo escritório dizendo Vocês viram esse planeta? Era o planeta que a gente estava procurando. É do tamanho da Terra, em uma zona habitável do sistema dele. Todo mundo ficou muito animado. O novo planeta tem quase o mesmo tamanho da Terra. E também está na distância certa de seu Sol, o que os cientistas chamam de zona caixinhos dourados. Se chama zona caixinhos dourados porque não é muito quente nem é muito fria. Tem a temperatura certa para ter água líquida na superfície. Para a cientista planetária Sarah Seeger, encontrar o Kepler-186f foi a realização de um sonho. O Kepler-186f foi o primeiro exemplo de um planeta que tem o tamanho da Terra, que está em uma zona habitável. Então, foi um motivo de comemoração. Mas, apesar de todas as semelhanças entre a Terra e o Kepler-186, existe uma diferença crucial. O Kepler-186 está mais para um primo da Terra, mas ele orbita um astro bem diferente do Sol. O astro que o Kepler-186 orbita é uma anã vermelha. Ela tem metade do tamanho do Sol, é menor, é mais vermelha e mais fria. Os dados dão margem para a especulação entre os cientistas de que o planeta pode ter uma atmosfera parecida com a da Terra e levantam dúvidas de como seria a vida neste planeta estranho. A luz do astro é bem vermelha, então os oceanos devem ter um tom laranja. A vegetação pode ser boa no Kepler-186f, porque tem muito mais luz infravermelha. Um mundo com oceanos laranja e uma estranha vegetação amarela poderia até oferecer um ambiente viável para formas de vida mais complexas. Eu adoraria pensar que o Kepler-186f tem uma atmosfera densa, equivalente à densidade da água, com criaturas capazes de se mover facilmente entre a água e o ar, igual aos nossos anfíbios. A combinação da localização e composição do planeta são a nossa maior esperança de descobrir outras formas de vida no Universo. Qual é o melhor planeta que nós achamos capaz de abrigar seres inteligentes? Tão inteligentes como nós, ou até mais, provavelmente é o Kepler-186f, simplesmente por ser o análogo mais próximo que encontramos da Terra. O Kepler-186f é mais velho que nós, que é a Terra e a nossa civilização. Ou seja, eles podem ser mais avançados que nós, se tiver alguém lá. Mas se houver vida inteligente no Kepler-186f, talvez nós tenhamos que esperar muito tempo para um contato. O Kepler-186f está a 500 anos-luz de distância. Em padrões galácticos isso é perto, mas é muito longe para a nossa tecnologia atual. Para os cientistas espaciais, esta nova Terra oferece um destino promissor para o dia em que a humanidade partir para o espaço. A primeira explosão atômica causada pelo homem ocorre no deserto do Novo México, em 1945. Mas na história da ciência atômica, outro capítulo é raramente mencionado. Um incidente estranho na remota região de Tunguska, na Sibéria. Tudo começa em uma manhã de junho, quando uma expedição de caça chega a um fim explosivo. Uma luz mais forte do que o Sol aparece de repente. corta os céus e explode. Para os moradores locais, era um deus deles trazendo o fim do mundo. A enorme explosão destrói uma área duas vezes maior do que a cidade de Nova York e gera ondas de choque fortes o bastante para causar vibrações a 5 mil quilômetros de distância. Por mais de 100 anos, a causa do chamado evento de Tunguska permanece um enigma. É provavelmente o evento mais destrutivo na história da civilização humana, mas não há vestígios do que nos atingiu. É um dos mistérios mais duratouros da ciência do século XX. Exploradores encontraram árvores derrubadas a partir de um ponto central, mas não conseguiram determinar o que tinha acontecido. A investigação revela que algo queimou e desfolhou as árvores. A forma como as árvores foram queimadas, desfolhadas e derrubadas em Tunguska foi quase idêntica à de uma explosão nuclear. Então, a questão é, como pode ter ocorrido uma explosão, uma explosão nuclear em Tunguska em 1908? Nós só teríamos armas nucleares 35 anos depois. Sem uma explicação terrena, os cientistas se voltam para os céus. O fato de ter ocorrido uma devastação tão grande em uma época em que não havia capacidade nuclear no planeta fez as pessoas pensarem, é possível que algo tenha vindo das estrelas? Os cientistas passam a maior parte do século XX acreditando que um enorme impacto de asteroide causou o evento de Tunguska, mas não encontram a evidência fundamental. O problema é que não há uma cratera. É em Tunguska. Então, onde o asteroide foi parar? O geofísico Michael Kelly passou mais de 10 anos investigando o mistério. É uma história de detetive. Siga as provas que acha o assassino. A primeira pista de Kelly surge em 2007, quando ele observa a formação de estranhas nuvens brilhantes após o lançamento do ônibus espacial SDS-118. Dois dias após o lançamento da nave surgiram nuvens espetaculares. Eram as mais brilhantes e mais bonitas que eu já tinha visto. Nuvens noctilucentes são um fenômeno extremamente raro que se forma a 80 quilômetros de altura. As nuvens lembram o céu brilhante relatado pelas testemunhas após a explosão na Sibéria. Dá para ler um livro à noite, à meia-noite. Isso me fez pensar por que o céu descrito bate perfeitamente com a descrição de uma nuvem como essa? Kelly descobre que as nuvens surgem após a liberação de 270 mil quilos de vapor de água do motor do ônibus espacial. Existem semelhanças notáveis entre o que aconteceu em Tunguska e o que acontecia após o lançamento de ônibus espacial. Isso sugere que a causa do evento de Tunguska também deve ter liberado quantidades enormes de água na atmosfera. Foi quando eu comecei a pensar que isso podia resolver o mistério de Tunguska. Para Kelly, só há uma explicação. Obviamente foi a explosão de um cometa. A investigação de Kelly conclui que em junho de 1908 um enorme cometa de gelo explode na alta atmosfera terrestre sem formar uma cratera mas gerando nuvens enormes de vapor d'água como no lançamento de um ônibus espacial. de uma Transcrição e Legendas Pedro Negri